Gente, ó. Parece que vai tentar ali, ó. Vixe, tá tirando areia aqui. Olha, tá tirando areia, ó, as britas. E é muito perigoso aqui dali, na hora que ele for fazer isso daqui, é perigoso aqui dali entortar e soltar, porque vai fazer muita força. Muita, muita força mesmo. Porque nunca ele vai fazer isso, vai entortar e já viu, né? E eu tô com medo da maquinadinha ali, desparada, subindo. O homem tá subindo ali. O homem tá subindo ali. Acho que o homem tá abrindo, tá subindo. Eu acho que eles pediram só ajuda pros homens. Acho que a máquina não vai subir, não. Não, precisa subir. Não sei o que é que eu sou. Menino, que velocidade é essa? Nem eu conseguia correr tanto assim. Ah, eu passava dele. Olha, gente. Eu acho. Que máquina já tá vindo? Deixa eu ver se tá vindo. Não, ali é onde? É porque eu tô com medo, muito medo dessa máquina. Muito, muito, muito mesmo. Porque teve uma menina, não sei onde, que morreu por causa que um busão atropelou ela. Aí eu fico com muito medo. Muito medo mesmo. Dessas máquinas. E teve um Fiat que passou aqui voando, gente. Voando, voando, voando mesmo. Daqui da Sinal. Passou voando. E desceu ali, ó. Por rio. Quase foi parar ali, ó. Naquele negocinho da gente. Naquela toantinha ali, ó. Que tá toda... Toda... Toda murcha. Olha lá, eu acho que tá manobrando. Eu acho que ela vai ver. Já vou ficar aqui no meu lugarzinho mesmo. Pra mim não, né? Não ficar logo no meio da máquina. Me dá mais trauma ainda. Mais do que eu já tô. Nem ter medo de me arrumar ainda, eu tô bem. Ainda preciso tomar banho, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô com muito medo. Vá aqui na... Ui! Eu acho que ela já deve tá subindo. Eu acho que ela já tá subindo. Já tá subindo. Misericórdia, Senhor. E tá... O barulho dela tá muito forte. Tá parecendo que ela tá sim, Senhoramente. Ela tá vindo. Tá vindo? Ela tá vindo. Olha lá, ó. Ela tá vindo. Misericórdia, o homem tá na... Ah, não. Tá do lado. Olha lá. Teve... Eu pensei que ela ia vir voando. Mas não, não. Pra que ter pressa? Ainda tem o dia todo. Só que eles tão querendo logo adiantar. Por quê? Já tá vindo, não dá o tempo. Então, ó. Já tá vindo. Ficou morto, hein? Ficou morto de novo. Nem ficar atrás. Quando eu for descer pro Rio, eu vou ficar. Ah, pra levar alguma coisa pra timizar ela? Não. Não vou levar. Eu nem sei se o time vai que ela me viu. Pra levar alguma coisa pra comadar? Não vou levar. E ela vai passar de junta aqui de mim, gente. De junta aqui de mim. Eu vou... Eu vou sair aqui. Não. misericórdia. Tá vindo. Ela tá vindo. Misericórdia, gente. Eu tenho um favor. Por favor. Sabe o que é o favor? Por favor mesmo. Dessa máquina. Olha, passar de juntinha. E aqui eu ainda tô com medo. E daqui eu ainda tô com medo. Ui. Beleza. Tem um buraquinho ali. Eu vou filmar. Vai descer agora. Aí já vai ali. Já vai. Eu tô morta de medo, viu, gente? Te confesso. Aí ele tá alinhando ali agora. Oi. Tô filmando. Eu sei. Sei. Tô filmando de perto, não. Aí, minha mãe, você já tá vendo as câmeras pra ver. E ver se eu tô filmando de longe. Oi, gente. Porque as câmeras tá ali, ó. Ó. Oi. As câmeras tá ali, ó. Tá vendo aquele negocinho branco? Aquele telequinho branco, uma caixinha ali que fica. Esse negocinho preto. É a câmera. Ela tá vendo pela aquela câmera. Eu acho, né? Não sei, não. Eu acho que ela tá vendo pela aquela câmera ali. Porque pega aqui, ó. Tipo, pega... Não pega onde eles estão ali, não. Pega... Não pega... Pega na areia. Naquela areia ali que eu tava. Pega aqui dentro da horta. Só que não pega dentro. Pega seu telho aqui, ó. Esse negócio preto. Põe isso daqui, ó. A gente fez daqui pra eles não entrarem. Pra os bichos não entrarem. É, pra galinha, porco não entrar. Só que mesmo... Cabra não entrar. Só que mesmo assim entra. Galinha. Galinha é o que mais entra aqui, gente. A gente... Virem e mexem. A gente tá tentando expulsar alguma galinha daqui dentro da horta. Por quê? Elas comeram o pézinho de coentro inteiro. Não sobrou nem o pézinho de coentro. O pé de coentro? Oxe. O pé de coentro morreu. Não tem mais nenhum. Teve um dia que eu vi um pézinho de coentro. Um só, gente. Um pézinho. Pequitico. Eu tava... Tava desse tamanho assim, ó. Assim, ó. Desse tamanho assim, ó. Desse tamanho. Ela só tava pequena, viu, gente? Se eu arrancasse, não ia precisar de uma salada. Ok? Tá bem pouco. Ó, gente. Eu tô com medo desse cachorro ali, ó. Daquela casinha preta ali desse cachorro. Meu Deus, a máquina tá ali. Ele tá coentrando por feio. Eita, gente. Nossa radicinha. Por favor, segura o freio aí, viu, moço? Ai, meu Deus. Agora, quando eu for pra tirar a minha máquina, eu quero que aquela dali, ó. Aquela tigrona ali, não sei como é o nome, dê licença que eu quero filmar ela. Olha. Soltar a âncora. Ai, conseguiu. Gente, que massa, velho. Aí, como é que o carro vai passar? Porque a máquina atravessou. Gente, sinceramente, agora que eu tô vindo pra saber. Olha aquilo. Atravessou a estrada inteira. É perigoso se a gente tiver vindo. Ah, mas tem como passar lá por cima. Misericórdia tá chovendo. Tem como passar lá por cima. A máquina já tá vindo. Misericórdia, socorro. Senhor. Ela também não tá vindo. Eu acho que ela vai deixar a máquina ali. Gente, aqui tá chovendo. Tá dando uma garoa vindo. E eu quero me proteger dessa garoa. Sano que não tem como. Vai, vai, xô, xô, que eu quero gravar da areia. Onde é aquela... Ah, tá, ela vai pegar o lixo lá. Aí, obrigada por eu estar limpando. Só que elas estavam... Elas vão tirar o quê? Olha ali. Olha. Misericórdia. Vem logo, máquina. Eu quero gravar tirando de pertinho. Quero gravar tirando de pertinho. Só que ela tá vindo. Ela tá vindo. Não, não, não. Ela tá vindo pra cá. Eu quero ver que ela tá aqui. Já que tá chovendo. Tá dando uma garoa bem fria. Ai, que frio. Misericórdia. Eu tô querendo lá dentro. Eu acho que eu vou lá dentro, porque eu tô com medo daquela dali, ó. Daquela bichinha ali. Ó, já vai manobrar. Nem por ali eu vou passar. Nem por ali eu passo. Desirco. Não, não. Uma plantinha da minha avó. Ah, se eles tirarem aquela plantinha. Ó, gente. Se vir em algum carro, ele tem que sair dali. Tá. Eu vou tentar arrancar uma galha de bambina pra botar naquilo. Segura aí. Deixa segurar e tu pega a carta. Aqui, ó. E você acha que quer vir pra cá? Eu também. Meu coração acelerou. Misericórdia. Cuidado, que aí vai ser... O negócio vai e volta. Ó. Que isso, gente. Como é que vai passar? Ela tem que passar da volta ali, véi. Ela vai manobra ali. Vai. Manobra ali. Isso. Muito bem. Parabéns. Bravo. Bravo. E aquele dali, deixa bem diante. Bem feito. Bem feito. Bem feito. Aquele carro ali, ó. Bem feito. O celular não se morar, né? Ah, tá. Não, mas eu não quero não. Ah, agora o carro desobediente. Vamos lá. Vamos lá. O cara tá morto, hein? Meus medo. Vai desobediente. Vai carro desobediente. A carro, a carro. Aqui não. Aqui você não pode entrar. Território proibido. Território proibido. Jeep. Eu não sei o que é isso. O carro é Jeep, não. O celular é a prova d'água. A prova de água. Ele é a prova de água. Agora a gente não sabe se ela é a prova de chuva. E o que eu vou fazer? Encostar mais de perto. Encostar mais de perto. Me dê. Me dê. E eu? Fica só. Vem pra cá. Aqui não dá pra tu, não. Gente, olha o que que a Laura pegou. Isso aqui dá pra ajudar. É o celular e a Laura. Misericórdia. E o vento tá forte, viu? Olha isso aqui. Misericórdia. Eu só tô falando em Misericórdia. Vocês tão percebendo, né? E eu quero que aquela Norte me desça logo. Misericórdia. Eu vou sentar na sereia aqui. Não, não vou sentar não. Eu vou sentar com o pôr de gato. Cachoa. Que frio. Pega uma blusa e desfio pra mim. Pelo amor de Deus, eu não vou morrer aqui. Que frio. Eu só vim com a cabecinha de Laura correndo, viu? Aí eu pedi pra ela. Ó, gente. Agora que vai descer. Bora lá, que eu vou mostrar pra vocês agora. Vou parar o vídeo aqui. Depois eu volto, que eles já estão 13 minutos. Gente, vai descer agora. Chegou a hora. Chegou a hora. Chegou a hora. O celular sem se molhar e eu me morri. Olha aqui. Para a chuva. Pelo amor de Deus. Eu quero gravar. Eu quero gravar pra minha avó. Eu tô querendo ver do que gravar. E o cara com a mão. Vem, 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 vem. Vem, já. Vem, já. Ele já preparou uma pista pra você. Continuo ouvindo. Por enquanto que eu tô brincando aqui, eu gravo ali, ó. Eu tô esperando o robô de graça e depois eu coloco pra mim, pra não ventar em mim. Eu não vi, ó. Ó, gente. Chegou mais uma máquina daquele dali, ó. Daquele dali, ó. Daquele dali, daquele dali. Minha vó proibida falar o nome. Porque o nome é muito feio. Bora dar o nome pra aquela máquina ali? Ó, gente. Quando vocês viram ontem, ó. Chegou mais uma. E aquela de lá tá suja, viu? Agora a cara... Essa daqui tá limpa. Bem bonitinha. Larguei você. Porque tá suja. Aí o nome colocando barro ali, né? Eu ia falar coco, gente. Coco. Por que eu quero coco? Por que eu quero coco? Eita, vai vir. Já vai estar... Meu Deus do céu, gente. Pra que tudo isso? Vai, homem. Sai daí de baixo pra ele descer disparado assim, ó. Chega. Assim, ó. Ele tá assim. Aí, ó. Vum, pronto. Desceu já. Ô, paciência que eu tenho pra... Se eu for trabalhar, eu não vou trabalhar como isso, não. Porque paciência... Pra ter paciência com isso. Obrigada. Por que você trouxe minha blusa de sair? Eu? Ela sabe que eu gosto dessa blusa. Ela sabe que eu amo essa blusa. Vai o sol, gente. Eu tenho dúvida de frio. E tu aí? Ah, ah, ah. Eu tô com a toquenta. Não, eu tô com os passageiros. É. Eu sou a briga aqui na areia. Eu tenho cocô de gato. Ô. Eu quero sentar... A bundaria do Brasil já caiu. A bundaria do Brasil já caiu. A bundaria do Brasil ficou. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Onde? Já acho. Tá com medo? Eu não. Tá com medo? Eu vou lá ficar naquilo. Eu vou lá ficar naquilo. Eu vou lá ficar naquilo. Ah, chegou a outra máquina. Ah não, mentira. Hoje eu não vou arrumar a casa, vó. Não, hoje eu não tô no banho. Ela tá filmando. Chegou mais uma. Ei mãe, acabou de sair uma, chegou outra. É por ali por cima. Vai, Luvin. Vai, Luvin. Vai. Tu vai de fora, da sua cara. Olha aqui. Vai, tu vai daqui. Tá. Eu acho que nem que eu já tivesse eu morreria. Tem toda essa vontade de voar. Tem essa caminhada que eu fiz ir à estrada. Que choque nem que eu já tivesse eu morreria. Eu sei, eu acho tão bonito. Quando eu sonho... Mas eu tô cantando. Não pode colocar outra música. Uma música, né? Aliás. Ah, eu acho que eles não sabem falar. Eu acho que eles têm que falar em sílabas assim, ó. Tipo, assim, assim, que assim é a... Assim, ó. Assim que parece que você tá batendo em alguma porta, assim, ó. É assim. Entendeu? Entendeu? É difícil. Quando eu só estiver novamente... Coloca meu capuz, né? E o celular fica sem... O celular fica mal olhando. Ô, não. É só que eu vou ficar com o que... Pelo amor de Deus. Eu vou me sentar. Vira e corda. Daqui a pouco eu vou sentar no chão aqui mesmo. Vou pegar essa pedra lá. Vou colocar aqui. Ai, gente. Eu acho que eu vou parar um pouquinho. Mas ele corre com o saco. Vou parar um pouco. Gente, um já tá indo embora. Um já tá... Ó, um vai em outro. Chega misericórdia. Senhor, doze sete. Gente, eu vou tirar até a fundinha aqui. Porque tá muito sol. Vou botar até pra mim. Colocar nas duas, hein? Fica aqui do meu lado. Aí, pronto. Aí, o sol tá... Ele vai comer o sol. Muito, muito quente. Misericórdia. Agora vai esperar o outro chegar, né? Ó, se eu tirar, gente. Vai comer. Misericórdia. Não espera chegar. Acabou de chegar outro. Misericórdia. Senhor. Senhor. E aqui dali é grande. Enorme. Misericórdia. Calor. Uma pequenininha, a outra é enorme. Mas tem que botar uns cinco negócios ali pra segurar. Não, aqui dali, aquela dali é o quê? Aquela dali parece que é o pinche. É, eu acho que... Será que é o pinche? Mas que não é legal. Vou fazer aquele descorregador. Ali vai ser um parque de diversão. Ó, já vai tirar? Olha lá, ele. Olha ele, velho. Tem que tirar, tem que tirar, tem que tirar. Aqui dali parece que é o pinche. Aqui, isso daí encobre a estrada inteira, inteira. Pode tirar a mão daí. Não, mas aqui é porque tá... Tô com a lua, morrendo. Misericórdia, Senhor. O que que é aquilo, gente? Sério, se vocês pudessem ver o que eu tô vivendo... Se vocês pudessem ver o tamanho... Vocês iam surtar. Vá! Já vou ouvir, já. Eu vou gravar um pouquinho pro nosso canal deitado. Gente, misericórdia, voltando aí, ó. Pô, o legal da minha avó. O legal da minha avó que eu tava gravando pro meu de lá... De... Pro das meninas da água, né? Para, solta! Ah, eu posso segurar, então eu seguro. Você quer segurar, então eu seguro. Eu não. Ó, tô me deixando, só me dá. Ah, não. Quando eu terminar daqui, eu enchi uma banheira ali. Nossa! Eu vou cair dentro daquela banheira ali. Deixa assim, ó. Uhum. Ah, não. Você não faz nada sozinha, viu? Me dá isso daqui, me dá. Olha só. Deixa, mãe, eu vou deixar aqui. Daqui a pouco eu volto, gente, e tirar... Eles... Fazer um acabando pra todos. Toda pessoa tem um balão. Tem que fazer um acabando aqui. De mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, as horas mais difíceis da minha vida. Ele tem a saída, cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, Deus cuida de mim. Nas horas mais difíceis da minha vida. Eita, pessoal. Hoje é dia das máquinas chegarem. Olá, lá ali perto. E pra completar, pessoal, começou a chover. O tempo fechou. Olha. Chuva, vá. Tem mais uma, Sara? Sarinha? Pega aqui pra mostrar de perto aí pra mim. Eu tô preparando almoço, não posso ir lá, não. Olha como tá o tempo, gente, olha. Já caiu um para-pó. Oi? E mais chuva chegando, olha. E mais máquina também chegando aqui no... No pátio aqui do Projeto APA. Pera aí, pô. Pera aí. A pessoa vai ter esse carro aí, viu? Aham. Ah, eu tinha ouvido, daqui a pouco chegou no caminhão, vô. É mais máquina? Vô, compensou, né? É. Pera aí. Ai, meu Deus do céu, gente. Chegou mais máquinas aqui. Ó, rolo pro professor. Ó. Ó, chegou mais. Ó, eles vão descer ali. Só por aqui. Deixa eu passar aqui por cada lixo, por aqui o mapa. E essa máquina aqui foi bem rapidinha pra descarregada. Daqui a pouco chega outra máquina. Basta essa máquina pra chegar, né? E essa máquina aqui foi bem rapidinha. E essa máquina aqui foi bem rapidinha. Olha. E essa máquina aqui foi bem rapidinha. Mas o negócio aqui, ali é o negócio de água que ele joga na estrada. Tá chovendo, gente. Tá um friozinho aqui tão bom. Coloca aí nos comentários onde é que fica a cidade de vocês. A minha fica localizada na Nova Redenção, Chapada de Abantina. 500 metros do Poço Azul, Casa Verde, APA Restaurante Cia. A comida é ótima. E também vocês vão lá no APB Vizinho, que é as meninas da APA. E também tem Leilda Santos.Família, que é o Tic-Tac. Aí vocês podem querer a coisa que é ótima. Olha, esse aqui. É que com as máquinas aqui que eles estão usando, as máquinas são ótimas máquinas. Ai, meu Deus, desceu ali. Meu coração chega e ele corre. Normal. Normal, deixa eu chegar. Não sei, olha o pedacinho ali, olha. Eu acho que é normal que eles já botam no frio. O chão não treme, não. Às vezes o treme, às vezes não treme, não, gente. Não sei, olha o pedacinho ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Só vai subir aqui. Só vai subir aqui. Vai dar um monte de água. Vamos ver se tem espaço para poder voltar. A trituradora. A máquina reciclada. Olha que linda. O rolo liso que compacta o solo. O rolo compressor. E a mini rolo compressor. O mini. Ali é o maior de todos. Porque são três. Deve ser umas dez. Mas essa máquina que só tem uma. Eu tenho que fazer essa estrada logo. Estrada. Ela está indo para lá. Ela vem para cá. Para aqui. Porque o cabelo ligado. Vamos lá. 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 Três no boas né. Tremi Vai vir mais máquina hoje? Vai vir mais máquina só amanhã, gente. O moço acabou de falar. O moço acabou de falar que só vai vir máquinas amanhã. Mas só veio essas aqui por enquanto. Chegaram hoje, chegaram muitos. Chegaram três hoje. Não, quatro. Trouxeram dois nesse caminhão, trouxeram dois no outro. Estão rodando em terceiro. Tem que tentar que vai chover. A roda tá com um pouquinho garoando, né? Ih, fizeram muito bagunça aqui. Olha. A roda tá com o preço, não. A roda tá com o preço, não. Já terminou. Aí agora tá ali. Chegaram mais de perto pra mostrar pra vocês. Gente do céu, tá chovendo muito. E eu tô com medo do celular da minha vó molhar. Minha vó tá mandando a gente aí, Sara. A gente vai voltar. O celular da minha vó tá molhando até mentira, meu Deus. Olha que lindo. Um, dois, três, quatro, cinco máquinas, meu Deus. Bora voltar. Gente do céu. Eu tô aqui. Eu já tomei bem. Olha. Aleluia. Aleluia. Já tomei bem. E olha como é que eu tô. Olha meus braços. Eu tô com o braço de fora. Porque eu tô de calça, ó. De calça não. Eu tô com o macacão. Ó, macacão comprido. Só tá um pouquinho da minha perna pro lado de fora. Mas tá tudo bem. E daqui a pouco a gente vai ter que, novamente, se arrumar. Porque a gente vai preguiando do lado de Redenção. A garota com a blusa toda suja atrás. Dão. Gente, pelo menos. Tá muito frio. Muito frio. Aqui. E tá sujando bastante, ó. Vira e mexe. Dá uma garoa. Vira e mexe. Segue. Olha daqui, ó. A escada. A escada sujou tudo de novo. Vira e mexe. Vira e mexe. Tá assim, ó. Vira e mexe. Tá, ó. Tudo lá pra cima. Neve, ó. Neve, ó. Olha lá. Gente, começa de lá, ó. Se ali tiver, assim, neve. E começar a, tipo, girar. Vem pra cá. Vem pra cá. Porque lá, ó. Tá vendo que tem nevo? Vem pra lá. Ali não tá nevo. Então só vai ser garonha, assim, fraquinha. Mas... Mas ainda tá se fechando. Tá se formando. Cês tão vendo? Que lá ainda, ó. Tá azul. Mas ali, ó. Tá vendo? Já tá dali, ó. Dali já tá. Aí daqui a pouco vem. Se ajunta. E se forma. E se forma. Aí começa a chover bem forte. Como... É... Aí tá... Uma nuvem encostando a outra. Só que tem poucas. Porque se for muita, começa a chover muito forte. Olha aí, ó. Olha lá, ó. Ó. Lá tá azul, ó. Tá azul. Mas daqui a pouco... Porque ali, ó. Começa... Ó, gente. Fez pra de novo. Começa dali. A névoa. Vem. Passa pra ali. Vem. Gira, 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 gira. Gira. Chega. Cadê? Chega ali, ó. Também tem nevoa. Ali tem nevoa. E ali tem nevoa. Ali também tem nevoa. Quando ali se formar nevoa, começa a chover muito forte. Porque ali... Cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Nas horas mais difíceis da minha vida. Ele tem a saída. Cuida de mim. Ele cuidou de Moisés. Com seu povo ali no deserto. Cuidou. Cuidou. Não sei. Olha. E ele deixa buracos no chão, ó. Deixa buracos. E o vento tá muito forte. E eu tô com medo daqui dali, ó. Porque tá fazendo um bagulho. Tô com medo. Já fiz com o chão. Eles deixaram. E agora eu tô gravando. Ele tá abastecendo. Nunca sabia que tinha carro que abastecia. Assim, carro que abastecia outro carro. Um carro que abastecia um caminhão, né? Um trator. Não sei como é que é. A única coisa é que eu tenho medo de... Eu tô toda arrepiada aqui. Olha aqui, toda a reciclada. Eles abasteceram todos os carros. Cheguei muito atrasada e abasteceram todos. Foi porque eu estava almoçando. E Laura estava com o celular. Laura não, né? Ela estava com o celular. Aí eu peguei o celular para me gravar aqui. Para não poder me gravar aqui, né? Eles já vão... Olha, gente, sério, sinceramente. Eu tenho muito, 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 muito mesmo. Eu tenho muito tempo dessas máquinas aqui. Muito mesmo. Eu não sei se ela assistindo o vídeo dela ou se ela postando os vídeos. Não sei. Não sei também porque teve muitas vezes que minha avó fica até tarde editando o vídeo. E eu, tipo, eu não acordei, né? Eu não acordei, eu não acordei, eu não acordei, eu não acordei, eu não acordei e fico ouvindo. Por isso que eu falo isso, porque se eu tiver errada também a minha avó, pelo meu Deus, ela me corrija. Não sei se eu tô errada. Eu vou virar a câmera aqui de novo, que eu gosto de ver, eu me olhando por cima. Eu vou tirar a minha marca lá. Eu tô escutando vocês aqui dentro. Eu sei que eu tô escutando e eu não tô comendo lá dentro da cozinha. Não sei se a minha mãe está. Mas aqui mesmo, eu tô escutando as vozes. E aquela voz lá de serem, você quer ver que eu tô escutando a voz? De onde? De onde? Não é. Eu disse que tu passaram e não é. Porque eu posso estar aqui, ó. Tá? Nessa parte aqui. Tá longe. Tá mais ou menos. Qual é a própria da maltrinha? Tô vendo um andando assim, ó. Assim. Tô vendo assim, ó. E isso daí, tá bem. Descontinuando. Ainda, sem o meu erro, pelo aniversário da minha mãe, da minha mãe, um sonho. E... Tá voltando a ser. Tô com mais que me lembra. Ai, um filho de cor. Ai... Tô com mais que me lembra.